Um minuto tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou, vou fazer o que tu quer, vou desistigando Então prepare esse garoto, que hoje eu vou sentar pra tu Rebalo, colo, 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 colo com bumbum Deslizo com bumbum, eu desço com bumbum Vou sentando com bumbum, rebalo com bumbum Deslizo com bumbum, eu desço com bumbum Vou sentando com bumbum, vou sentando com bumbum Sinta, 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 s Vou sentando com o bumbum, rebalo com o bumbum, deslizo com o bumbum, eu desço com o bumbum Vou sentando com o bumbum, vou sentando com o bumbum Um minuto tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer, vou descer chegando Então prepara esse garoto, que hoje eu vou sentar pra tu Rebalo, colo, 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 colo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Rebalo com o bumbum, deslizo com o bumbum, eu desço com o bumbum Vou sentando com o bumbum Rebalo com o bumbum, me liso com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Vou sentando com o bumbum Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado